Tirinha da História 24 de Abril Em 24 de Abril de 1933, a Alemanha nazista inicia o cerco sobre os Testimunhos de Jeová. Cerca de 10 mil pessoas que pertenciam à religião Testimunhos de Jeová foram presas, sendo que 600 pessoas foram mortas no campo de concentração. Isso em 1933, para vocês perceberem como o nazismo e o fascismo são perigosos. Pois bem, em 1936 nasceu a brasileira Esther Gross. Foi deputada federal e notável educadora, inclusive com trabalhos publicados na Unesco. Esther Gross trabalhou muito a educação brasileira, principalmente a educação da classe trabalhadora. Em 82, morreu Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda é o autor de Raízes do Brasil. Este livro foi lançado em 1936, 1937. E este livro, com esta obra, ele abre e expõe as vísceras da sociedade brasileira, mostrando, sobretudo, a nossa tradição burocrática e o patrimonialismo que sempre orientou as elites brasileiras. Raízes do Brasil é um bom livro para ser lido. E para concluir, lembrando a obra de Billy Paul. Billy Paul, cantor estadunidense, que fez muito sucesso nos anos 70, anos 80, faleceu em 24 de abril de 2016. O seu último espetáculo aqui na Bahia foi em uma casa de show no bairro da Barra, que este escriba teve a oportunidade de participar. O seu último espetáculo aqui na Bahia foi em uma casa de barra. O seu último espetáculo aqui na Bahia foi em uma casa de barra. E aí E aí